Nós estamos assistindo a verdadeira decadência desse governo que infelicitou a nação por quatro anos, governo que não se preocupou com a Covid, não se preocupou com a morte de 670 mil pessoas, não se preocupa com o desemprego, não se preocupa com a fome, não se preocupa com a carestia. Nós estamos vendo esse governo em desespero, tentando de alguma forma achar um gancho para conquistar votos que revertam a sua derrota anunciada. E bate cabeça, fala em intervir na Petrobras, fala em desonerar os combustíveis, fala em criar voucher para caminhoneiro, etc. Mas não mexe naquilo que é essencial, os lucros extraordinários da Petrobras e dos seus acionistas privados, que são a maioria. Isso ele não quer mexer. Mexer no bolso dos ricos, jamais. Mas mexer nos bolsos do pobre, sempre. Esse é o lema desse governo. O lema de tirar de quem não tem nada, eu tenho muito pouco para dar para quem tem muito. E isso ele conseguiu ao longo desses quatro anos. E esse governo agora se defronta com aquilo que ele julgava ser a sua grande vitrine. Vitrine com cortina, porque as pessoas não podiam enxergar. Mas agora estão enxergando o verdadeiro, a verdadeira um mar de lama que se tornou o Ministério da Educação, com a corrupção deslavada, corrupção que já vinha sendo denunciada, com a compra de computadores, com a compra de ônibus escolares superfaturados, com a compra de uma série de equipamentos, inclusive sem nenhuma necessidade. Essa, sim, tem que ser investigada. E agora a gente queria saudar o Senado Federal, onde já se obteve o número necessário e já se deu entrada ao pedido de CPI para investigar essa lambança do Ministério da Educação. Lambança que, além de tudo, agravou as condições de ensino nas universidades federais, nos institutos federais e no sistema educacional como um todo. nós precisamos rapidamente e urgentemente resolver esse problema. Precisa ser passado a limpo o que aconteceu no Ministério da Educação, para que o povo brasileiro tenha conhecimento exato do que significa esse governo de Jair Bolsonaro. Muito obrigado.